O município tem sido castigado pela baixa umidade do ar. O calor também é grande e ainda para piorar a situação, a fumaça tomou conta por todos os lados. Moradores de vários bairros têm questionado e reclamado das constantes queimadas. Nos últimos dias, os moradores do bairro Cidade Alta, próximo ao antigo balneário, têm sofrido com os focos de incêndios. Além deles, os moradores dos bairros Beira Rio e Jardim Tropical. A fumaça de queimadas pode trazer graves riscos à saúde. Além da forte destruição ambiental, as queimadas causam sérios problemas à saúde. Isso porque a fumaça de queimadas é composta por diversos elementos tóxicos à saúde humana. A tóxica composição da fumaça de queimadas pode causar diversos problemas à nossa saúde. Entre os mais leves estão a ardência na garganta, tosse seca, cansaço, falta de ar, dificuldade para respirar, dor de cabeça, rouquidão e vermelhidão nos olhos. Além disso, por afetar as vias respiratórias, podem acarretar em crises de doenças como rinite, sinusite e bronquite. Idosos e crianças são os principais prejudicados. Isso porque possuem maior probabilidade de desenvolverem doenças mais severas, como a doença pulmonar, obstrutiva crônica, insuficiência respiratória e cardiovascular. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está ciente da situação. Agora cabe aos responsáveis tomar as providências cabíveis, pois a queimada urbana é um crime ambiental previsto na Lei Complementar Municipal 68-2009, que, de acordo com o artigo 59, institui a política municipal controle da poluição atmosférica, passiva multa conforme determina o artigo 120 da lei.